Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, estamos seguindo o livro de Atos dos Apóstolos, versículo por versículo, para que nós possamos conhecer bem a história da igreja, como tudo começou, como a igreja cresceu, como a igreja partiu para o mundo inteiro, levando essa mensagem tão linda. Nós vamos ver as primeiras viagens missionárias, a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Isto mesmo, dois apóstolos do Senhor, que foram seguindo um trajeto levando a mensagem de salvação. No programa de hoje, conversaremos sobre este tema. Paulo e Barnabé são perseguidos de cidade em cidade. Você conseguiria ter uma vida assim? Você conseguiria levar até o fim um chamado com perseguição e pregação da palavra? É o que veremos hoje. Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz do Senhor, pronto para deixar Deus lhe chamar e dizer, vem comigo. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vamos ver que Paulo e Barnabé foram perseguidos de cidade em cidade. Onde eles chegavam, pregavam a palavra, anunciavam, falavam de Jesus, mas sempre os judeus os estavam perseguindo. Por que os judeus perseguiam os primeiros cristãos? Por que até hoje os judeus continuam perseguindo os judeus cristãos ou judeus messiânicos? Ou por que até hoje não aceitam Cristo? Bem, dentro do judaísmo, nós temos o Antigo Testamento, nós temos a palavra de Deus revelada, nós temos Deus mostrando quem é Jesus, quem é o Messias prometido. E todas as profecias do Antigo Testamento a respeito do Cristo, a respeito do Messias, se encaixam perfeitamente em Jesus de Nazaré. Nascido em Belém da Judéia, a estrela que aparece e os magos vêm de longe para adorar o recém-nascido rei dos judeus, que seria naquela época, que seria naquele tempo contado pelo profeta Daniel, em Daniel capítulo 9. Todas as profecias se encaixam nele, cheio do Espírito Santo. Ele prega, anuncia o evangelho aos pobres, abre os olhos aos cegos, cura os leprosos. Ele levanta os paralíticos, ressuscita os mortos, Ele opera as maravilhas, também libertando de espíritos malignos as pessoas oprimidas. Nós vemos todas as profecias em Jesus, mas eles simplesmente rejeitaram. E ao rejeitar Jesus, não se esqueça disso, que se você rejeita Jesus, você passa a persegui-lo. Se você não aceita Jesus, você se torna imediatamente contrário a um inimigo. Não tem jeito de andar com a verdade e com a mentira. Com Jesus e com qualquer outro Deus. Com Jesus e com as trevas. Não tem como caminhar assim. É tão importante saber que é Cristo, é a luz, é a verdade, é o Senhor, ou então são em trevas e é o inimigo. Bem, nós vamos ver que Paulo e Barnabé, eles vão pregar agora em icônio. Saíram de Antioquia, saíram abençoados pelos irmãos de Antioquia e vão nessa viagem missionária. Pregam em icônio. Atos capítulo 14, de 1 a 3. Nós lemos assim. Em icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Bem, aqui a palavra está dizendo que, em icônio, eles entraram juntos na sinagoga. E falaram de tal modo que veio a crer uma grande multidão. É sempre assim. O que acontece vai ser a inveja. A inveja dos judeus. A inveja daqueles que não podiam ver alguém ou nome ou Cristo sendo anunciado, sendo honrado, sendo crido. Veio a inveja. Uma grande multidão veio a crer, tanto de judeus como de gregos. Então, a mensagem era poderosa. A mensagem continua sendo poderosa. A mensagem é transformadora. A mensagem do Evangelho, o diferencial é que transforma. O bêbado passa a ser sóbrio. O ladrão passa a trabalhar. O criminoso passa a abençoar. O viciado em drogas passa a ter uma vida livre. Isso é tão maravilhoso. A mensagem do Evangelho é uma mensagem transformadora. É uma mensagem que é viva. Ou seja, a palavra de Deus é recheada da sua presença, da presença do Espírito Santo que nos traz a vida de Deus. Você tem a vida de Deus? Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Ser um cristão não é ter uma cabeça cheia de regras ou cheia de conhecimentos. Não. Ser um cristão é ter Cristo habitando em nós através do Espírito Santo de Deus. Ser cristão é ter comunhão com Deus. É ter os céus aqui na terra. É ter esse relacionamento maravilhoso com o Senhor. É amá-lo, conhecê-lo, servi-lo e ter esse relacionamento íntimo com Deus. Esta era a mensagem que Paulo pregava. Esta era a mensagem de Paulo e Barnabé, levando cura, levando salvação, levando entendimento, conhecimento de Deus e das suas maravilhas. Mas em Icônio pregaram, grande multidão recebeu a palavra, mas os judeus incrédulos, aqueles judeus que na sinagoga resolveram rejeitar. Porque Jesus nos diz que a palavra é assim, não é? É como uma semente. Uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e roubaram. A semente nem entrou no coração. Muitos judeus fechados, com seus corações cerrados para Deus. Então, nem ouviam a palavra direito, ela não entrava dentro deles. O inimigo já roubava. Outra parte, caindo entre pedras, cresce, mas não dá fruto. Bem cedo, ela morre com as perseguições, com os contratempos, as tribulações. E parte da semente cai entre os espinhos. Os espinhos não deixam frutificar. Os espinhos crescem e sufocam a semente. Mas há uma parte que cai em boa terra e produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Ah, que maravilha! Quando nós somos terra fértil, terra boa, terra produtiva. Tomara que seja assim o seu coração. Aqui a palavra diz que eles demoraram ali em cônio, falando ousadamente do Senhor. Paulo e Barnabé não se importavam com as perseguições, com as caras feias, com as, podemos dizer assim, as ameaças dos judeus incrédulos. Pregaram ousadamente. E Deus confirmava a palavra nos seus lábios, dando-lhes sinais, dando-lhes confirmação com milagres que aconteciam. Nós vamos ver que a perseguição em cônio vai levar Paulo e Barnabé para outras cidades, para Listra e Derbe. Vamos ver. Está escrito aqui em Atos 14, de 4 a 7. Lemos assim. Mas, dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar. Sabendo-o, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e Circunviziância, onde anunciaram o Evangelho. Então, aqui a palavra diz que a cidade ficou dividida. Gente, o Evangelho dividiu a cidade. Dividiu a cidade. Não apenas uma pequena multidão, mas a cidade de Derbe. A cidade ficou dividida. E nós sabemos que onde o Evangelho chega, ele vai dividir. Dividir em dois grupos as opiniões. Dividir entre os salvos, os que aceitam e os que rejeitam. Os que buscam e aqueles que não querem. Vai dividir. Hoje o nosso país está dividido entre os que querem o Senhor, os que querem a verdade, os que querem as coisas boas e os que não querem. A cidade ficou dividida. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Porque eles viam nos apóstolos o bem, a verdade, a luz, os milagres, a presença de Deus. Eu e você precisamos de, por onde passarmos, levarmos esta luz, esta verdade. Levarmos a presença de Deus, onde nós formos, para que a luz chegue, traga vida, traga abundância, traga salvação. Ficaram divididos. E aqueles que eram contra o Evangelho, queriam apedrejar Paulo e Barnabé. Bem, eles sabiam que se fossem muito simples, se eles se deixassem ser encontrados ali pelos judeus incrédulos, haveria o apedrejamento. Eles estavam dispostos a ir até os confins da terra. Então precisavam se resguardar. E diz a palavra aqui, que quando eles souberam que queriam apedrejá-los, eles então foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e Circunviziança, onde anunciaram o Evangelho. Nós vamos ver que eles vão chegar à cidade de Listra. E vai acontecer a cura do aleijado de Listra. Deus prepara os encontros. Deus prepara os milagres. Deus prepara os caminhos para nós, para o Evangelho, para o seu povo, para a igreja, para que a igreja caminhe, para que a igreja avance. E olha o que está escrito em Atos 14, de 8 a 10. Lemos assim. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento e que jamais puder andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz. Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Ora, Paulo percebeu algo, um momento. Paulo percebeu que havia uma porta aberta para o Evangelho ali. Milagre. Demonstração do poder de Deus. Foi assim que Jesus pregou em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia e por onde ele passava. Ele levava mensagem com milagres. Jesus levava mensagem trazendo os milagres que aconteciam. Então, nós vimos aqui que Paulo e Barnabé, eles viram um homem assentado, um aleijado, um pedinte, um mendigo. E viram aquele homem que jamais puder andar. E Paulo percebeu que aquele homem prestou atenção. Aquele homem estava sedento pela palavra de Deus. Não significa que o Evangelho exclui. Exclui as pessoas aleijadas. Exclui os enfermos. Exclui... Não, não. O Evangelho é inclusivo. O Evangelho é para todos. Só que quando o Evangelho chega, ele transforma. Ele muda. Ele muda os corações. Ele muda as pessoas. Muda fisicamente. Muda espiritualmente. Muda nos seus hábitos. O Evangelho transforma. Então, Paulo, olhando para aquele homem, viu que ele tinha fé para ser curado. Paulo percebeu pelo Espírito Santo que aquele homem poderia ser curado. Ele estava ansioso. Ele estava desejoso. Ele estava aberto para a palavra de Deus. Então, Paulo chega, olha para ele fixamente. E Paulo dá uma ordem. Apruma-te direito sobre os teus pés. Fica em pé direito. Você pode. Você vai andar. Você vai conseguir. Levanta. Apruma-te. Endireita-te. E na mesma hora, aquele homem saltou e começou a andar. O milagre aconteceu. Um homem que era aleijado e que estava ali sempre sem conseguir sair. Como? Como a cidade não veria? Como não poderiam enxergar? Então, vamos ver a reação dos pagãos diante da cura do aleijado na cidade de Listra. Olha o que a Bíblia nos diz em Atos 14, de 11 a 13. Está escrito assim. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, Os deuses em forma de homens baixaram até nós, a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas, touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Olha, essa foi a reação dos pagãos. Eles acharam que eram os deuses que tinham vindo. Bem, na verdade, era Deus que estava vindo, não em forma de homem, mas Deus habitando dentro de homens mortais. Onde você for, onde eu for, onde pisarmos, somos embaixadores do reino de Deus. Representamos o reino dos céus. Onde nós formos, nós estamos levando a presença de Deus. E a palavra nos diz que aqueles homens ali da cidade de Listra estavam dizendo, os deuses baixaram até nós. São deuses, a Barnabé e a Paulo chamavam de Júpiter e Mercúrio. Sim, os deuses da mitologia greco-romana. Porque um falava, o outro agia. E então disseram, os deuses vieram até nós. E o sacerdote de Júpiter, que tinha o templo em frente à cidade, trouxe touros e grinaldas para sacrificar a Paulo. Os consideravam como deuses. Na verdade, nós, quando pregamos o evangelho, é Deus conosco. É Cristo em vós a esperança da glória, é o que nos diz o apóstolo Paulo. Mas não eram os deuses da mitologia greco-romana. Não eram Mercúrio nem Júpiter. Era Jesus, o filho de Deus, que estava operando aquele sinal. Era Jesus que estava operando esta maravilha. Mas olha qual foi a reação de Paulo. Nós vamos ver que Paulo e Barnabé, eles impedem os pagãos de sacrificarem com muita dificuldade. Olha o que está escrito em Atos 14, de 14 a 18. Diz assim o texto. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem. Dando-vos dos céus chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Bem, Paulo e Barnabé entram na frente daqueles homens e dizem não. Rasgam as suas vestes, dizendo, nós também somos homens. Mostram seu peito nu, dizendo, somos gente, somos homens. Não somos deuses, somos homens. E falam a respeito do verdadeiro Deus. E dizem, olha, nós representamos o Deus que fez os céus e a terra. O Deus que criou todas as coisas, que fez todas as coisas. E Ele é que nos dá a chuva. Ele é que nos dá tudo o que nós temos, tudo o que vocês veem. Foi Ele quem criou. Anunciam Deus como o Criador. O Criador de todas as coisas. Mas nem deu para Paulo chegar a pregar, a falar de Cristo. A falar de Jesus para aquela multidão. E diz o texto aqui, que foi com muita dificuldade, que eles impediram o sacerdote de Júpiter de fazer o sacrifício a eles. E o que vai acontecer? Olha bem, versículo 19 de Atos 14. Paulo é apedrejado. Olha como a multidão que está endeusando Paulo e Barnabé, de repente se volta contra e apedreja. Olha o que está escrito. Bem, o que eles haviam feito era apenas um milagre em nome de Jesus. Apruma-te sobre os teus pés. Fique curado. Se livre desse aleijume. Aquele homem estava com seus olhos sedentos por Jesus. Sedentos por Deus. Sedentos por um milagre na sua vida. Talvez ele nunca tivesse a esperança de ser curado. Talvez ele nunca pensasse que podia algum dia andar. Pois ele nasceu daquele jeito. Andava se arrastando ou não podia nem sair do lugar sozinho. Mas Deus tinha o propósito. E aqui o que aconteceu? Quando a multidão vê em deusa Paulo e Barnabé, querem sacrificar a eles, dizendo, são deuses, são deuses. E quando eles dizem, não somos deuses, somos homens, mas viemos aqui em nome do nosso Deus. Diz a palavra. Que os judeus invejosos das cidades vizinhas, os judeus de Antioquia e de Icônio, que vinham perseguindo Paulo e Barnabé, vinham acompanhando os passos deles, vinham atrás procurando saber o que eles estavam fazendo. Esses judeus, contrários a Cristo, perseguidores do Senhor, incitaram a multidão, vamos apedrejá-los. Vamos apedrejá-los. Por isso, não podemos dizer que a voz do povo é a voz de Deus, ou que a voz da multidão, ou que a voz da maioria seja o que está certo. O que está certo é a voz de Deus. O que está certo é a palavra de Deus. O que está certo é a mensagem do Evangelho, diz Jesus. Você já aceitou esta mensagem? Cristo já transformou a sua vida? Você já teve a sua vida? Teve o seu encontro com o Senhor Jesus? Que tal fazer isto agora? Vamos. Vamos orar? Que tal entregar a sua vida a Jesus e tornar-se uma nova criatura? Vamos fazer? Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. e ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração. Te entrego a minha vida, meu coração, com tudo que sou, com tudo que tenho. Lava-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Tira de mim tudo aquilo que não Te agrada e faz de mim um servo Teu. Faz de mim uma nova criatura. Dá-me uma nova vida. Transforma-me. Transforma o meu coração. Transforma o meu caráter. Transforma a minha vida. Liberta-me de todo o mal, de todo o vício, de todo o pecado. Liberta-me de todo o espírito maligno que tem me levado a pecar. Liberta-me, Senhor. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu hoje e para sempre. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. É isso aí. O que temos de fazer é buscar ao Senhor, amar ao Senhor de todo o coração, servi-Lo e experimentar a alegria desta nova vida. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti